Léo, infelizmente o Vitória chegou a sua segunda derrota seguida, a primeira fora de casa. Como você avalia esse jogo de hoje? Bom, a partida como um todo foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente vinha apresentando na competição até aqui. Primeiro tempo até dentro da estratégia nossa de atrair um pouco a equipe deles e usar da velocidade, principalmente com o Oswaldo e o Zé Hugo pela esquerda. A gente até conseguiu puxar alguns bons contra-ataques. Mas pecamos muito na penúltima bola na hora de definir. Iriamos fazer algumas correções no intervalo. Infelizmente no último lance acabou que a gente sofreu gol. Não sei se foi falta no goleiro ou não, mas de qualquer forma a gente acabou sofrendo gol. E ajustamos algumas situações de adiantar um pouco as linhas de marcação, pressionar um pouco mais a saída do adversário, mas um erro nosso. A gente ofereceu para eles aquilo que a gente usou de arma no início do jogo. Oferecemos o contra-ataque, eles encaixaram, fizeram 2x0. E a partir daquele momento realmente a gente não conseguiu se encontrar dentro do jogo, tanto coletivo como individualmente. E não tivemos força para buscar a reação. Mas de qualquer forma temos que olhar para frente e fazer as correções necessárias para a próxima partida. Gostaria de saber por que o Vitoral levou os dois gols do lado direito. Foi falta de cobertura da defesa ou dos jogadores? Bom, é uma série de situações. No primeiro gol a gente afastou a bola, a gente demorou a sair da linha de defesa. E com isso eles acabaram apanhando a segunda bola e fizeram uma boa jogada pelo lado direito. Uma boa trama. Acho que a gente pecou mais na disputa de área. Perdemos a primeira e a segunda bola. O segundo gol, infelizmente a gente errou o passe ali e o bote. E eles fizeram uma transição muito forte. Mas é algo que a gente vai corrigir. Não vamos crucificar só o lado direito. Isso é a questão que acontece. E não vinha acontecendo. E cabe a nós agora fazer essas correções para as próximas partidas. Podemos dizer que hoje foi a pior atuação no Vitoral na competição? Realmente. Se você pegar a partida como um todo, foi bem abaixo. Contra o Atlético a gente perdeu, mas foi um jogo equilibrado. Mas hoje a gente fez ali até os 30 minutos do primeiro tempo. Dentro da nossa proposta de jogo, de utilizar do contra-ataque. A gente conseguiu até fazer um jogo mais equilibrado. Mas no geral foi uma partida abaixo da nossa equipe. E agora levantar a cabeça, fazer as correções necessárias. Para a gente reagir o quanto antes. Principalmente nessa partida de quarta-feira com o CRB. Faça uma análise sobre a partida de Thiago Lopes. O Thiago hoje, assim como toda a equipe, não estava numa noite muito feliz. Mas acaba a dinâmica do time comprometendo a atuação individual de vários jogadores. Em relação à pergunta anterior, que eu esqueci de responder. O Diego Fumaça, hoje, primeiro jogo dele. Como titular, acho que no meu entendimento, ele foi bem. Individualmente foi muito bem. E é um jogador que eu tenho bastante convicção de que vai ser muito importante ao longo da competição. O poderio ofensivo do Vitória não funcionou, como nas primeiras rodadas. O que fazer já para melhorar o jogo de quarta-feira contra o CRB? Realmente, hoje a gente não conseguiu criar muito. Primeiro jogo na competição que a gente fica sem marcar. Tem que ter desespero. Às vezes tem aquele dia que as coisas não encaixam da forma que a gente imagina. Mas vamos trabalhar aí. Vamos buscar o melhor encaixe de jogo aí da equipe. E chegar bem forte nesse jogo contra o CRB. Tenho certeza que o torcedor vai apoiar. A equipe, possivelmente, vai terminar dentro do G4. E esse resultado de quarta-feira contra o CRB vai ser de suma importância para a gente se manter nesse pelotão de cima da competição. E esse resultado de quarta-feira contra o CRB vai ser de um jogo contra o CRB. Obrigado.